Se você ainda me ama, volte pra mim, amor O que passou, passou, não vou lembrar Assim é nosso amor, um brilho na escuridinha Não arrancou algum, que volte atrás E já passou, rios enchentes Um vulcão, te envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Não sei por que que acabou Se existe o amor Vem me ver, meu bem Te quero tanto E eu te chamo anjo Porque partiu Seu homem era eu Oh, meu bem Já passou, rios enchentes Um vulcão, se envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Nunca alguém te amou Como eu te amei Como eu te abracei Como eu te beijei A não ser que você Não saiba amar Não sabe o que é o amor Não sabe o que é o amor Já passou, rios enchentes E já passou, rios enchentes Um vulcão, te envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Te quero tanto bem Nunca alguém te amou Como eu te amei Como eu te abracei Como eu te beijei A não ser que você Não saiba amar Não sabe o que é o amor Se você ainda me ama Volte pra mim, amor O que passou, passou Não vou lembrar Já se é nosso amor Com brilho na escuridão Não arrancou a flor Que volte atrás Que já passou, rios enchentes Um vulcão, te envolvendo Uma dor, que não tem fim Te quero tanto bem Farmácio Trabalhador Capistrano Chuque C3 Deposto RR Por as 2 Alô, Rominho São Mindo do interior São Mindo do interior Rd7 CDS Black CDS Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinha Oh, oh, me leva pra casa Tchau Tchau No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei E não valeu nada E não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Vem Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que eu achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa 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 Bora meu parceiro E o salão Rafael Galera do meu mazacão Tamo junto Rebelino de Capistranos Falou na minha Boa Na minha Na minha Boa Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Eu fiquei no talismã E como é doce essa rotina E de te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis Que você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos E o que? Mas a verdade diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudar de ver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudar de ver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Faz saudade diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade ver se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Já tem M5 E tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa E a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzenta Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava emprestecido E te amava Agora eu não tenho medo A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora E fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Que pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava emprestecido Por nada Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa E a loucura no momento Em nossa cara Fora desse céu cinzenta Eu vejo Alguma noite estrelada Eu andava emprestecido E te amava Agora eu não tenho medo Oi A solidão vai embora E na janela em que eu sorria Você chora E fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Oi Despedaçando a memória Procurando meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso É o mesmo Daquela noite pesada Eu andava emprestecido Por nada Vai O Avajata Alto livre Capistrano O Adriano Impero na moda O Mercante O Demi De Otom Diogo Alô Gaiudon Porto Veículos Aracoiaba Gleison Construção A Loirante O Salão Rafael Alô Paco Macedo Olha meu Pacão de Dois O Ascarião de Ferro Olha meu Mano Francisco Bora Uma a uma Só se for agora Já tô pronto Vamos beber Você tem o tempo Que quiser De você aceito Que vim é Menos solidão Me promete tudo Outra vez Na esperança louca De um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho De um voar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Um lugar pra mim Eu só quero um tema Pra viver Peço de um poema Pra dizer O que eu te aceito Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me amarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Me deixe de saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais E diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando E deixe de saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais E diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração E o que? Deixe de saudade Nada mais Porque é que os corações não são iguais E diga que o dia vai voltar E diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Me deixe de saudade E nada mais Porque é que os corações não são iguais E diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Vai no balão, Chorei Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Seu dólar casa Não me perdoe Não me perdoe Não me perdoe Não me perdoe Seu dólar Que não gostou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Não me perdoe 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 Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora eu tô sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou E agora eu tô sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora eu tô sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou E agora eu tô sofrendo Seu lindo interior E o Dom Arcado DJ Turinha Puxa meu Jari AF Perfumes Importados, Albertinho Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Fazer de volta um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Amo você Preciso saber Sem você Sem você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Eu Se quer difícil perdoar Se é difícil perdoar Se é alguém que te fez sofrer Se é alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta Trazer de volta um grande amor Pra mim E o que? E o que? Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Cê é o lindo interior Cê é pra tomar uma, menino Sustenta o tom E cê é o dom largado falando de amor Vem, vem Vai no lindo interior Jesus Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora E a dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Alô meu patrão, meu patrão, meu patrão, meu patrão, churrasco Prepara o uísque Alô, Juliana Prepara o mucuzá Que eu tô chegando Eita, segunda diferente Vai pro menino do interior Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Eu pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora Que a dor que existe Fica da porta pra fora Fica da porta pra fora A gente briga Mas são coisas que acontecem Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora Que a dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Céu minho do interior Bora Uma a uma Só se for agora Céu minho do interior Falando de amor Pra tomar uma dose em casa Olha dentro dos meus olhos E me contam umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me mude Mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me mude Mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me mude Mais eu te adoro Menina inocente Que finge ser carente Que finge ser carente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Tá difícil esquecer Tirar eu te adoro Tirar você de mim Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adoro Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar De mim De mim tão distante De mim tão distante Falei do horizonte Eu grito seu nome Saudade responde Saudade responde E ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Tô parecendo um beijo de ser Deixa o sonho Deixa o sonho Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Na tira certeza Oh baby Oh baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Hey baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Continua a história Alô Nayara Vai no balanço Vai na pega DJ Curinha Alô de banho Surrama Alô alô Vamos lá Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do seu olhar Oh baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Oh baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Oh baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Oh baby Oh baby Eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eu grito seu nome Eu grito seu nome Eu grito seu nome A vocês Meu respeito Galera massa Eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais se você ficar comigo, comigo Fique amor E não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais se você ficar comigo, comigo Fique amor E só você não vê, que eu gosto de você Eu te gosto demais, sozinho Eu fico aqui te olhando, não tenho paz Deixou alguém chorando, tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais se você ficar comigo, comigo Fique amor Não, não vá, fique aqui, porque te amo E assim vou sofrer, muito mais se você ficar comigo, comigo Fique amor Só você não vê, que eu gosto de você E te gosto demais, sozinho Grã já sofrer, muito mais se você ficar comigo, com a atualização de Capistrano Capistrano, chum de cedês, flex cedês, um monte cedês Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí